Oi, ai naturais, tudo bem com vocês? Bem vindos ao meu canal, eu chamo-me Silvia de Barros e hoje eu vou fazer o primeiro Naturais Responde. As perguntas foram retiradas do meu Facebook, se quiseres que o próximo Naturais Responde tenha as tuas dúvidas esclarecidas, por favor, deixe as tuas dúvidas em uma das minhas redes sociais que eu vou fazer os próximos Naturais responde. A primeira pergunta é o que fazer para o cabelo crescer? Ela foi feita pela Nayara Jonas e a Angelina Vivian. Para o cabelo crescer, tu não precisas de fazer nada, porque o teu cabelo cresce sem nenhuma intervenção sua, mas para teres um crescimento bom e um crescimento saudável, eu aconselho a cuidar do teu cabelo interno e externamente. Eu já disse no meu outro vídeo que eu vou deixar aqui aqui em cima. Eu disse que a nossa hidratação tem que começar de dentro para fora. Quando você quer cuidar do externamento, você tem que lembrar que há passos básicos que tu não podes errar. Quando vais lavar o cabelo, tens que lembrar que o shampoo só se aplica na raiz e lembrando que também a máscara só se aplica no comprimento e não na raiz. Essas pequenas coisas fazem muita diferença quando se trata de crescimento bom e crescimento saudável. A segunda pergunta, ela diz o seguinte, o cabelo da minha filha é natural e o cabelo está a sair dos lados. O que ela pode fazer? Ela foi feita pela Ana Brás. Eu para conseguir dizer ou falar a minha opinião sobre, eu tinha que saber mais detalhes sobre isso. Tenho que saber como é que ela cuida o cabelo diariamente, como é que ela cuida do cabelo antes de dormir. Porque no meu primeiro ano de natural, o que é que aconteceu? Eu tinha o cabelo curto, então não tinha a necessidade de fazer muita coisa no cabelo. Quando se tratava de ir dormir, o que é que eu fazia? Eu simplesmente deitava com o cabelo no ar, ele assim livre, e ia dormir. Quando eu acordava, eu acordava com o cabelo espalmado dos lados, que nem uma crista. E ele começou a quebrar nos lados, e o meu cabelo começou a ficar muito vazio nas laterais. Depois de um tempo, eu descobri que não era a forma correta de dormir. Eu tinha que fazer um processo antes de dormir, texturizar ou fazer algum modelo protetor, para que a fricção entre o fio e a almofada não causasse quebra. Então, hoje em dia eu durmo com tocas, faço puxinhos antes de dormir e ponho a toca, eu nunca deixo meu cabelo assim livre, mesmo dentro da toca. Eu faço ou tranças, ou faço caracóis e vou dormir. Então, são esses pequenos cuidados que se deve ter em relação à hora de dormir, para não haver quebra. Mas eu não sei, sinceramente, o que ela fez, ou o que ela faz, que causou a quebra nas laterais do cabelo. Agora, se não for nenhum desses problemas relacionados ao cuidado, tem que ser o médico, porque eu não sou uma especialista. Eu opino consoante as informações que vocês me dão. A pergunta número 3 é, qual é o melhor tratamento para o crescimento capilar? E foi feita pela Teodízia Cruz. Para o crescimento capilar, nós temos várias receitas caseiras para chegar a um resultado que te agrade, como tónicos capilares, receitas caseiras, isso tudo influencia no crescimento capilar, num crescimento bom e crescimento saudável. Mas, além dessas receitas naturais, como eu já disse na primeira pergunta, nós também temos que ter muito cuidado com o nosso cabelo interno e externamente. Uma dieta saudável, consumir muita água, isso tudo também influencia no crescimento capilar. E também aconselho a procurar tratamentos que fortaleçam o cabelo e que impeçam a queda. Isso vai ajudar muito no crescimento. A quarta pergunta e última, que foi feita pela Cecília Laura, ela pede para eu explicar a diferença entre óleo mineral e óleo vegetal. A diferença entre óleo mineral e óleo vegetal é que o óleo mineral é derivado de petrolatos e o óleo vegetal é derivado de plantas, principalmente de sementes. Isso implica dizer que o óleo vegetal é um óleo biodegradável, ele não agride tanto à natureza como o óleo mineral. O óleo mineral, ele forma uma película protetora que impede a perca de água ou a perca de hidratação dos fios. Ele também é um produto de baixo custo, por isso muitas empresas que trabalham com cosméticos, eles usam óleo mineral. Já em relação ao óleo vegetal, ele não causa alergias. O óleo vegetal, ele dá brilho maciez ao cabelo e ele hidrata e nutre os fios. Essas foram algumas propriedades do óleo mineral e do óleo vegetal. As outras propriedades do óleo vegetal e do óleo mineral, eu vou deixar no meu Facebook, como eu faço sempre. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui deste lado para vocês terem uma ligação mais próxima comigo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha esclarecido as vossas dúvidas, lembrando que eu não sou uma profissional. Dou opiniões ou as minhas respostas consoante as coisas que vocês me dizem. Então, eu espero que vocês deixem o vosso like no vídeo, inscrevam-se no meu canal, compartilhem com as outras pessoas se vocês acharam o vídeo interessante. Nos vemos no próximo vídeo, um beijo e até mais.